Fala galera, bem aqui de volta, caras, bom novo dia, estamos aturando pra mais uma plays na tela de vocês, aí o trio de Cloud9 Blackouts, Speedflow e Brunão, né, ou seja, o Black, o Speed e o Brunão estão jogando uma, um triozinho, uma trio, tá, obviamente, porque caralho, senão não teria porra de três jogadores na tela, mas enfim, e o campo que eles estão jogando é a FNCS do blocão, é o nome, diga-se de passagem, é o nome que a rapaziada acabou, utilizando aí nesse aí, tá ligado? Temos 27 jogadores restantes nesse momento, tá, eliminações, aliás, tá razoável, eles não estão com um número ainda bem alto, pelo menos até esse momento, já tem aí uma visão boa de onde estão os adversários, eles estão numa posição bem confortável, um high, bem interessante, por que que eu digo bem interessante? por que se precisarem descer, eles não vão gastar tanto, tanto, tanto meds pra fazer essa movimentação, tá ligado? Então, consideravelmente, eu não diria difícil, mas eles estão meia boca no quesito, no quesito meds agora, munição tá ok, sabe, porque 678 balas de rifle aí, 500 de sub é bem confortável nesse momento do game, 18 jogadores restantes, agora, Black vai ficar sem meds, ou seja, vai precisar pegar uma eliminação pra conseguir pegar os meds dos caras, os caras ali embaixo conseguiam pegar um, já tem a visão de mais dois aí também, 16 jogadores, eu não acho interessante eles saírem descendo a milhão pra, pro fim, pro fundo, aliás, pelo simples fato de que, mano, se você descer, você não vai conseguir subir, tá ligado? 13, mano, é, o Black coloca uma pressão nesses dois, tá ligado? E eles ficam falando, 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 mano, isso aí é, é tenso, tá ligado? Não, só foca, só foca, mano, só foca! Ah, conseguiu pegar mais um ainda, é, ele vai ter que descer, é, vai ter que descer pra pegar meds, senão não vai ter jeito, velho, nossa, ganharam aí, ó, jogaram muito bem, conseguiram pegar uma consistência nesse final bem, bem de boa, apesar... Passa no Puma ali, ó, haha, não, foi uma partidinha bem interessante, tá, eu assisti ela inteira, só decidi trazer o final pra vocês, mas eu assisti, eu assisti a partidinha inteira, foi uma partida bem ok deles, eles, a partir do momento que eles conseguiram subir no high nesse final aí, o negócio ficou bem mais tranquilo pra eles, não tiveram toda aquela pressão, aquela tensão que a rapaziada de baixo lá tava passando, então assim, ficou, ficou bem ok, tá ligado? Foi uma partida bem interessante, o triozinho tá interessante deles, eles tão jogando direitinho, o negócio tá encaixadinho, é agradável, é bonito de se ver esse, esse trio aí jogando, o Black recentemente aí, é, eu não sei quanto que esse vídeo vai pro ar, cara, mas enfim, o Black testou com muitos trios, tá ligado? Ele participou de um monte de trio pra ver como é que ficava, como é que era, tá, enfim, mas anyway, tamo junto, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, like, compartilha o palco sempre, e bom, inscreve aí pra acompanhar, pô, vira e mexe tem muito mais vídeos, muito mais de jogo diferente, não só Valorant, não só Quadware Zone, não só, sei lá, é, Fortnite, não, sei lá, tem uma porrada de coisa que a gente tá trazendo, morou? É nóis, eu fui!